É hoje que meu pardal vai comer tua piriquinha É hoje que meu pardal vai comer tua piriquinha Se ela tá presa, tá na gaiola, libera a menina Se ela tá presa, tá na gaiola, libera a menina Pra ela lhe liberar Vopá, 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 vou passando a mão Vem bem devagar, vem bem devagar Fazendo, 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 fazendo carinho Com a ela não se assustar, com a ela não se assustar Eu por baixo, ela por cima, ela por cima, ela por cima É hoje que meu partal vai comer tua periquita É hoje que meu partal vai comer tua periquita Se ela tá presa, tá na gaiola, libera, libera a menina Se ela tá presa, tá na gaiola, libera, libera a menina Libera, libera, libera a menina, libera tua periquita É hoje que meu pardal vai comer tua piriquita Ela tá presa, tá na gaiola Libera a menina Pra ela lhe liberar Vopá, 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 vopá Vou passando a mão Vopá, 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 vopá Vou passando a mão Vem bem, bem devagar Vem bem, bem devagar Fazendo, 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 fazendo carimba Com ela não se assustar Com ela não se assustar Eu por baixo ela por cima Ela por cima, ela por cima É hoje que meu pardal vai comer tua piriquita É hoje que meu pardal vai comer tua piriquita Se ela tá presa, tá na gaiola Libera, libera a menina Se ela tá presa, tá na gaiola Libera, libera a menina Libera, libera Libera, libera a menina Libera tua piriquita Canal Fai Sou eu, porra É o trem Me pica